Até eu que não ia cair, eu assustei, pô. Olha a cor aí da camisa. É, mas normalmente é assim que dá, Zé. Porque eles normalmente tiram, diferenciam a primeira cor da camisa, né? Só que de vez em quando buga essa merda. Tudo dos burros? Dos burros? Vê se o seu microfone tá na live aí, por favor, vai ver. Já tá, burro. Ah, tá bom. Automático. Agora, se nós perdermos é por causa do... Do uniforme, já não tem mais desculpa pra dar. Já não tem mais essa desculpa. Toca pra ela aqui, ó. Ganhou? Ganhou? Você tá doido? Não, era pro palo. Ah, fez o negócio... Fez o negócio certinho, tocou pro lado errado. Caralho. Ah, vontade. Caralho, ia ser um toque... Foda, hein? Ia mesmo? Ia ser um passe foda. Porra, mano. Por que o meu jogo tá tardio? Goleiro vem, goleiro veio. Goleiro vem, goleiro vem. Goleiro tá na partida. Tá online. Online rotiando. Sai! No estilo tchuchu, eu corri lá com a senhora, no lado, com as ilusões. Não rolou a vaca? Que isso? Não viu que eu tentei dar um drible da vaca? É, meu. Ó, um burro apertando a EIT aqui, hein? Ai, ai! Nossa senhora! Segura! Segura, saiu! E a porrada veio em mim. O boneco nem matou a bola, velho. É um burro também! Não sabe matar a bola. Tá que pariu, hein? É verdade. Tá que pariu, hein? Os jogadores desses caras parecem os meagles. Agora eu sei que vai dar o lançamento. Excelente! Ui, me solta! Me solta! Me solta! Ah, filha da puta! Por que que chegou os dois, mano? Que droga! É isso que acontece comigo toda hora. Ah, o bicho que pula na bola, velho. O bicho, a garota de meio metro de altura, só osso, ganhou do cara, velho. Ah, mas a busanha do cara nem pula na bola aí é foda. É, então. E eu não sei o que aconteceu ali que foi falta, eu não entendi. Oh, caralho. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Ah, mas o jogador nosso tá com uma preguiça do caralho. Chapada do neném. Nossa! Não funciona mais. Eles nerfaram, viu? Eles nerfaram. Nem tem mais atualização pra esse jogo. É verdade. Olha, esse cara tá fechando pra caralho, olha. Tony Garrido. Ai, quase que eu lancei a bola sem querer, apertei o botão de trás. Ai, cara. Pegou. Ah, agora deu, tá? Nossa, agarrou, velho. Vou aproveitar e vou embora aqui, tá? Valeu! Valeu, falou! Excelente. Que isso, mano. Os caras vão esbarrando em todo mundo e vai passando. Vai chegando no gol. Esbarra aqui, esbarra ali. Quando tu viu o cara tá dentro do gol, já. Não, e esbarra com uma personagem de um metro e meio e ainda ganha. É, exatamente. Ah, velho. Um metro e meio e magrela ainda. Magrela. E é virar um velotroll ali que eu tô ligado. Ah, com certeza. Tem que ser showman, né? Tem que ser neymar. Jogador de tic-toc, ele é. Ai, não esperava. Vai, Lourinho, vai, Lourinho. Ai, travou. Paralho. Eu dou um mini chute. Ele espera o cara sair lá do meio da área pra vir, não sei, fechar o chute. Que isso? Excelente. Que cacete. Confundi o uniforme ali, pô. Tô burro ruim da porra. Então toma, então. Ah, então tá bom. Vou pegar. Dá um tapinha. Vou dar outro. Não vou dar, não. Um tapinha. Não dou... Pagou. Boa. Triva. Putz, tu dou de triva. Ramon Rey. Trivelation. 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 There's that another way, don't let me go. Não deu, não deu. Eu te vi, mas não deu. É bizarro demais. A altura desse refrão. Toma. Foi não? Ah, tá. Sempre que eu recebi o pedido. Nossa. Mas eu já tinha chutado também de primeiro. O boneco matou a bola. O que você tinha falado aí? Eu não entendi. A altura desse refrão é bizarro demais. Ah, nossa. Tá doido, velho. E você escuta assim, se for um cara que nem tenta. Você fala assim, nossa, cara, fala muito... É muito fácil fazer um negócio desse. Não, esse... Don't dig another grave today. Tipo, ele mandando today. Pô, e tipo assim, não sei se é... Eu acho que é num geral. Mas pra mim, pelo menos, o... O I é o mais difícil. É a vogal, é a nota mais difícil que tem. É o I. E ele faz... Meu Deus! Você tá indo doido. É muito, é muito agudão, mano. Você tá louco. E o cara, ele... Ele manda ao vivão com a voz assim, a música toda, mano. E o cara não dá uma desbalançada, é impressionante. Nunca vi essa música ao vivo, mano. Mas, porra. Eu já vi algumas vezes com essa porra desse cara. É muito embaçado, velho. Ui! Ai, u! Eram dois, mas tá bom. Eram dois, mas tá bom. Eram dois, mas tá bom. Você acredita que eu acabei de esquecer o nome desse carinha? Como é que é o nome dele, né? Noa. Isso. Ah, né. Meta ele um branco, hein. Vai, u, hein. Porra. Porra. Rotei, rotei. Rotei, rotei. Oiii Oiii Ai fui atropelado Tem que tocar de primeira não né Tem que devolver para tu Mas fui atropelado Morreu, morreu fã Toca! Ah, porra Demorou pouco, viu Esperou o cara fechar Cô da puta, mano Palco de cutuca Ah, que pariu Espera eu pedir Porra, que isso, mano Claro, né A bola foi lá fora e voltou pra dentro do gol O goleiro foi na bola e não alcançou Ah, foi você que fez o gol Claro Toma, Paulo Quase que chega Fechou Nem fechou na hora Para de usar o jogo, meu filho Joga direito Caralho Que isso, mano O cara tocou a bola no pé do boot Não afasta do cara não, bicho Vai nele Pegou, pegou É nele, é nele Vai Lurim Vai Lurim Ah, Zé, eu vou fazer esse gol aqui, tá Ah, então tá bom Toma Ah, eu não ganho Ah, mano, os caras colocaram 65 jogadores ali, oi Ah Aqui que ele quer alguém no ataque se eles podem correr Ah lá, ele foi embora, não tem nem estamina mais, ó Ah, tá brincando, mano Vai deixar alguém no ataque pra aqui Podem correr o campo inteiro Tem que perder estamina Meu carrinho foi morto Ali é isso Ali é isso Ah, burro Ah, burro Ah, burra Falta Não vai ser Foi Isso que ele ia marcar, não Duvida, hein Ai, travou Vai goleiro Meu Deus Ah, não é possível, mano O mina tá correndo o campo todo e ainda tá me alcançando, velho Nossa O cara tava em cima de tu Ah, que merda de passe, hein Ah Ah, você que puxou a linha Ah, tá bem pedido Tá bem pedido Tá bem pedido Ah, tá Ah, você que não ia dar, não Picho porra do caralho, velho Ah, lourinho, não era você, não Não, bote, eu pedi, velho Ah, era não, eu pedi pro outro Ah, o cabaço Ai Ai Ah Pra quê? Pra quê? Pra quê? Tá bem O bote dos caras acerta tudo, nossa, faz merda Chegou Não chega Não chega Caralho, velho Bote dos caras não deixa nada Deixa nada 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 Faz o facão lá pra mim É, já fiz, velho Toma Toma Não tocou Quer dizer, não chutou Não chutou Simplesmente A bola chegou em mim e eu já dei a cobertura Ele matou a bola, pensou Quando o goleiro chegou, ele tentou dar a cobertura Ai Buceta Merda Os caralho do jogo não deixa nós ganhar também, velho Todo final de jogo a gente chega na cara do gol A porra do jogo te joga na cabeça do goleiro, velho É... Parar, eu tenho que perder o vício da cobertura É o driblezinho, filho Driblizinho é o canal Dá a roladinha A roladinha Essa fica de 3,5 Ha, vai tomar no cu, anda Tá que pariu Na hora que eu botei água na boca Ha, 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 ha Ha, 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 ha É os caras mandando Queria ter você pro completo Ha, ha, ha Ha, ha, ha 75% gostosa Ha, 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 ha Ha, 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 ha Sou doido pra arrumar uma dessa Além de gostosa, aposentada Ha, 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 ha Ai, eu tô chorando Ai, vai tomar no cu Tão linda que tinha comido um pedaço É foda Ai, ai Ai, nossa senhora Ai, tô ok, o bicho ficou parado olhando Isso Segura, segura Dá, é sua Ai, véi Nossa, goleiro Patada Patiou Ai, fila da puta Ai, vai jogar em mim, eu não pedi a bola, meu jogo travou, voltei Ah Peguei, peguei Ai, caralho Ai, carilho Pegou Ai, caralho, que mina maluco Cagão moleque, que dira que é isso Que dira? Que dira que é isso Ganhou Ganhou Toma Ai, ai Poxa 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 Tentei trocar de calcanhares pra você atrás Ai, goleiro Mas o jogo não deixou não, o jogo julgou que eu não tenho habilidade pra fazer tal coisa Faltou, é, faltou skill Vai, corra Vai, ganso Ai, meu deus do céu Tá igual alguém que eu conheço Auto-jogamento Ai, budi Pode ganhar, arrasar Vem no pai Vai Nossa, doeu até o tom Eu pedi, eu pedi só pra Aí a bola de lá Ai Caralho Olha o goleiro, levando 6 anos pra levantar Toca rápido, burro Vai Hum Sai Vai Nimi Vai Nimi Caralho Caralho Porra, mano Eu não pedi, achando que ele ia tocar, eu tava na frente dele, mano Não Não, eu tava sozinho também, era dar um 2 ali e nós matava o gol Ah, mano, hein, é foda É, eu nem vi, mano, meu jogo travou na hora Já puxou uma carretilha no zagueiro, o zagueiro ficou parado Nem é foda Jogar bugando, o jogo é complicado Nossa Foi pra baixo Ai, pensei que ele ia cortar pra trás Aquela Aquela Ai, sem pediu Na hora que eu apertei Eu tentei segurar um chiquinho Um chiquinho? Chiquinho Ai, é nóis Pega Ah Caralho Para de travar, féu da puta Nossa Ai, velho Puta merda Travei Ai, toquei, não sei se cortou pra trás Que isso Tá travando muito agora Nessa partida Eu vou ter que dar uma reiniciada na internet Interwebs Interwebs Ai, velho Que bate-volta do caralho Tá que pariu, hein Tá que pariu, hein Não basta jogar com os caras que bugam o jogo Tá doido Ó Ó Ó Ó Caralho Mas que inferno, véi Porra Nossa, lourinha Isso aí me quebra, né Filha de uma égua Meu Deus Meu Deus Ah, foi pro boot Ah, mano, Deus me livre, véi Vai lá pra frente, faz facão, faz facão Fuuuuu 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 Não seja fominha Eu perdi a bola literalmente apertando o ar Ganhou? Que? Ah, boa passo dentro do seu globinho Ah, velho Que roubado, que jogo Ridículo, velho Burro do caralho Ah, demora mais um tiquinho, porra Demora mais Isso, a bola tá na minha direita Perna boa Ele joga pra esquerda Pra tocar Incrível Fica mais na frente, Rosário Pra quando eu dominar a bola Você já tá na posição de eu tocar Fraga Que aí eu tenho que dominar Eu tenho que ficar esperando Você sair correndo Pra você chegar no lugar Pra me dar um lançamento Ah, entendi Ah, caralho Fica aí, ó Pera aí, ó Deixa eu dominar Aí você vai Nossa senhora Se ele não sai com o goleiro Daí o bom Meu carinha Pula na bola com uma preguiça Um desânimo Um desânimo E volta o carro arrependido E volta o carro arrependido Oh, baby Baby, baby Falcão voa mais de 380 km por hora E caralho Como é que o cara virou um vôlei assim Vovendo nas costas dele Pegou? Pegou aí o lançamento? Peguei, peguei lá no banco Varentemente o jogo não vai deixar nós fazer nada, tá? Essa partida aí Os passes vai torto, o chute vai na cabeça do goleiro Os caras só fazem gol bugado Seu merda Quando é pra jogar de fato, o cara não vai fazer porra nenhuma Cai aqui, juizão Cai Se adianta a bola, o zagueiro dos caras solta um turbo pra chegar nela antes da ser Tentei fazer ele me dar carrinho Não deu certo Toma Vai que dá Sai voando agora, hein? Sai voando de uma vez Só bota a capa, pô Só falta a capa, só Vai de bicicleta Toma, filha da puta Toma, filha da puta Nossa senhora Não deu nada, filha Você tá doido Que isso, mano? Nem vi, nem vi Nem vi não Bola passando perto do nosso jogador, meu cara Tipo, ele saiu a bola pro lado Bola passando perto do nosso boost E ele deixou passar Cacete Eu também não sei se pode, né? Não sei se... Antes de jogo, não sei Agora? Agora que eu já tô lá dando gol? Eu pensei que eu não ia levantar, né? Ele não entendeu que ele é ruim, Paulo Ai, ai, ai Ô, caralho Toma Não Nossa, deu a bomba Segundo chute foi sem querer Ganhamos Ih, ganhamos, porra Eu vou sair e reiniciar essa porra aqui Tá foda Vai lá, vai lá Tariu gerade Tariu 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 Tariu